O motorista de um ônibus e 17 universitários que voltavam para casa depois da aula, ontem à noite na rodovia Mogi Bertioga, em São Paulo. Um dos sobreviventes disse que em várias curvas antes da batida, o motorista estava tentando controlar a direção. Era para terminar em São Sebastião, mas a viagem acabou no meio da serra. O ônibus fretado levava de volta para casa estudantes de faculdades de Mogi das Cruzes. 14 passageiros e o motorista do ônibus morreram na hora. Outras três vítimas morreram nos hospitais. De acordo com o delegado que está investigando o caso, ainda não se sabe por que o motorista perdeu o controle da direção. Ele invadiu a pista contrária, tombou, bateu num paredão de rocha e caiu numa valeta. Wanderson, de 24 anos, estava dentro do ônibus. Deu para perceber antes do ônibus capotar? Creio eu que o ônibus ficou sem freio, porque ele fez, acho que de em torno de umas, sei lá, de umas seis ou oito curvas, assim, tentando ver se conseguia dominar o ônibus mesmo. Wanderson conta que dentro do ônibus, neste momento, pânico tomou conta dos estudantes. Foi uma sensação, assim, de estar na montanha-russa. O pessoal começou a gritar, aí outros começaram a gritar, põe o cinto, põe o cinto. Aí eu peguei, já coloquei o cinto, na hora que eu senti que o ônibus ia bater no meio fio, já agarrei com força na poltrona, e foi uma pancada só, fiz aquele barulhão. Põe. Meu Deus, foi inflitado. Um grupo que viajava pela rodovia passou no local logo depois do acidente. Meu Deus, tem um dia universitário. Nesse áudio, uma mulher que também passou por ali, se desespera. Tem muita gente em volta, muita gente chorando, tem muita gente gritando para as redes dentro do ônibus, gente. Gente, que horror. Os bombeiros chegaram e quase viraram vítimas de outro acidente. Um caminhão perdeu o freio e bateu num dos carros que faziam socorro. Ninguém se feriu. Parentes dos estudantes começaram a chegar atrás de informações. Não sabe o que está acontecendo? Se foi para o hospital de Mogi, se foi para o Brejó, que ninguém passa a informação e veio para a gente? Minha situação é de angústia, não sei saber o que está acontecendo, entendeu? Eu não sei se ele está lá ainda ou foi socorrido, não sei. De manhã, depois que foi retirado, deu para ver como ficou o ônibus. A repórter Sondas de Freitas foi até o local. Essa é uma estrada cheia de curvas e o motorista perdeu o controle bem perto de uma delas. E pelas marcas que a gente vê aqui no chão, aqui o ônibus já estava tombado. E aí se arrastou por alguns metros até cair dentro dessa vala. Inicialmente eu posso afirmar para vocês que houve um excesso de velocidade, mas que não foi o determinante exclusivamente para o acidente. Nós encontramos os parentes das vítimas aqui no IML de Guarujá, para onde vieram todos os corpos. E é aqui, evidentemente, que as famílias, os parentes tiveram que fazer essa difícil tarefa de reconhecer corpos de filhos, de sobrinhos, de finders, enfim. Peritos do IML de São Paulo foram ao Guarujá para ajudar na identificação dos corpos. Alguns pais disseram que os filhos já vinham reclamando do motorista. O irmão do motorista negou, disse que Antônio Carlos dirigia ônibus há 10 anos, conhecia o percurso e sempre foi responsável. Anderson contou que o irmão chegou a avisar a mulher que as condições da estrada estavam ruins. Quando foi 10 e pouca da noite, ele mandou uma mensagem para a mulher dele, foi a última mensagem que ele mandou, dizendo que ia chegar mais tarde em casa porque a estrada estava ruim, tinha muita neblina no caminho, estava dando para não chegar nada.